A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Vem, Senhor, neste lugar Podes vencer, Senhor, Jesus, oh sim O Teu poder, o Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Visita cada irmão, oh meu Senhor Dá-lhe paz interior E razões pra de novo A Deus faz toda tristeza E certezas de amor Glorifica o Teu nome, oh meu Senhor Podes venha, Senhor, Jesus, oh sim O Teu poder, o Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar